Comandante, fomos detectados. Mudas as estações, precisando de disparo de suporte. Comandante, fomos detectados. Concentre fogo do navio inimigo. Comandante, fomos detectados. Comandante, fomos detectados. Comandante, fomos detectados. Torpedos a este bordo. Torpedos a este bordo. Torpedos bem à frente. Comandante, fomos detectados. Comandante, fomos detectados. Comandante, fomos detectados. Criat cortex Comandante, fomos detectados. Comandante, fomos detectados. Comandante, fomos detectados. Torpedos. Cob люди. Correditos. E aí Nossa equipe tomou a liderança 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 Preciso de suporte Nossa equipe tomou Vamos dar trabalho para eles Pouca bateria Nossa vitória está em vista Casco rompido Entrando água rapidamente Bateria descarregada Atenção Atenção Boa sorte E navegue bem Nosso vitória está em vista Nosso vitória está em vista Exertudo Problema resolvido senhor Comandante Comandante Fomos detectados Atenção 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 Fission Atenção Então, vamos lá. Tchau, tchau. Boa sorte a todos.